Estamos aqui reunidos, festando, em nome do nosso vice-governador, que não tem medido esforços para que a Empaer possa atender com qualidade e quantidade da agricultura familiar e também não mediu esforços para que nós, empregados da Empaer, hoje temos um salário que nos motiva a trabalhar em prol da agricultura familiar. Agradecemos aqui ao nosso presidente também pela parceria que nós estamos fazendo em defesa da agricultura familiar de Mato Grosso. Quero agradecer em especial a presença de todos vocês. Se vocês não estivessem aqui, não tinha festa. Então vocês são especiais também. Vice-governador, nosso sindicato é parceiro da Empaer, está na luta, porque o senhor já foi um assentado, já foi um agricultor familiar. E nós queremos que todos os agricultores familiares não possam até chegar ao seu estado, mas podem chegar perto, podem chegar perto. E com o nosso esforço é o que estamos fazendo. Então muito obrigado a todos pela presença e que Deus nos abençoe, nos dê saúde quando que venha estarmos aqui novamente. Obrigado a todos.